Música Olá Youtube, olá Sobrevencialistas, bem vindos de volta ao Guia do Sobrevivente O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente dos vídeos que você está habituado a ver aqui no canal, tá? Nesse vídeo eu não vou mostrar fazendo nada, não vou fazer review, não vou mostrar nada do tipo Na verdade eu vou levantar aqui uma discussão Por que eu estou trazendo essa discussão para cá? Eu fiz essa mesma pergunta, eu falei essa mesma coisa no Facebook Só que lá no Facebook é um lugar muito melindroso, um lugar muito restrito Porque dependendo da configuração que o cara tem, se ele comenta numa fanpage, só os amigos dele veem a conversa E a maioria das pessoas não conseguem ler, pega metade de conversa lá e assim, isso não ajuda realmente em nada A minha pergunta foi muito simples Eu estou querendo me mudar, eu quero tirar, dar um upgrade no Guia, tirar o Guia daqui de onde ele está E levar o Guia para um lugar mais legal, assim, uma cidade diferente E eu fiz uma pergunta muito simples Qual é a melhor cidade, qual é o melhor município para se morar, tá? No Brasil Na opinião de alguns sobrevivencialistas Eu acredito que a maioria das pessoas que acompanham o canal são sobrevivencialistas Eu vou explicar mais ou menos o meu ponto de vista Eu não aguento mais cidade grande, trânsito e tudo mais Não, não vai rolar, não vou mais sair de onde eu estou, numa cidade pequena Para ir para uma cidade grande, ok? Eu acho que é muita vantagem para o sobrevivencialista que mora numa cidade do interior Ele ter essa natureza próxima a ele Diversas vezes aqui eu já consegui sair numa jornadazinha rápida De uma, duas horas, voltar com um carrinho cheio de lenha, por exemplo E entre outras questões práticas também Que é a questão de, literalmente, ir praticar Sair de casa e ir acampar com um pouco mais de facilidade Em vez de ficar fazendo grandes viagens Para poder fazer um acampamento simples E treinar coisas simples Então eu acredito que para mim Uma cidade ideal seria uma cidade Que tenha recursos de uma cidade Como internet, por exemplo Porque lógico, o guia não vai funcionar se não tiver internet na cidade E ter mato Ter uma zona legal Para você poder trabalhar em um lugar um pouco mais preservado Nem que seja um lugar mais rural e tudo mais Eu fiz essa mesma pergunta lá na página do Facebook E a gente teve um monte de respostas Acontece que não dá para ler todas E eu fiquei curioso para pegar meias conversas ali Conversei com muita gente também de lá Bom, eu realmente estou afim de sair e buscar mais espaço Eu estou realmente precisando trocar de casa Mudar para um lugar um pouco maior Porque todos os programas que a gente faz aqui para o canal Ou que vocês veem lá na página do Facebook Já estão tomando o terreno todo Já está na hora de eu começar Buscar um lugar um pouquinho maior E eu realmente estou disposto a fazer isso A ideia é literalmente pedir a ajuda de vocês Com os comentários de vocês Para saber qual é o melhor município Qual é o melhor lugar para se morar Em termos de sobrevencialismo Eu realmente vou fazer todo o esforço possível Para tentar responder Ou tentar ver todas as indicações Que vocês passarem no vídeo Porque eu realmente estou procurando um município Um lugar legal Para poder levar o guia E poder fazer esse upgrade aqui no canal Ok? Valeu galera Fica! 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 Eu realmente vou fazer o seu controle